Além de lidar de forma direta com a violência, eles também salvam vidas todos os dias. Policiais militares de Londrina, no Paraná, salvaram um bebê de apenas dois meses, que estava engasgado. A equipe retornava do apoio de uma ocorrência ambiental quando recebeu o pedido de socorro, feito pelo pai do menino, que encontrou a viatura na rua. E no caminho até a base da polícia ambiental, o pai, desesperado, nos parou ali no trânsito e pediu para que o acompanhássemos às pressas, porque o seu filho de dois meses estava engasgado e ele não sabia mais o que fazer. O acompanhamos, chegamos até a residência e imediatamente o soldado Almeida desembarcou da viatura, chegou a criança em seus braços, realizou a manobra de Highland e o milagre aconteceu. Novamente uma criança voltou a respirar e a alegria foi geral para a família e também para nossos policiais. Câmeras de segurança registraram toda a ação. A família estava em desespero até a chegada dos policiais. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Emocionante, né? O que chama a atenção também é que em menos de dois meses, a mesma equipe policial salvou um bebê de 11 meses, vítima de afogamento. O resgate também foi registrado em imagens e viralizou nas redes sociais. Devido à repercussão nacional, o pai do segundo bebê disse que se sentiu aliviado ao avistar a viatura policial. Eu vi você lá no meio do caminho, eu já vi uma luz, porque eu tinha visto vocês já na reportagem, né? Eu falei assim, ai meu Deus, parece que eu vim pedindo para Deus nesse caminho inteiro e eu encontro as pessoas que salvaram outro bebê, sabe? É tudo coisa de Deus, assim, a gente tem que sempre estar pedindo para Ele. Tem que ter fé, né? É Deus colocando a gente no lugar certo, no momento certo, né? No momento certo, muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nossa Senhora. Valeu, valeu. Muito obrigado mesmo, de coração, né? Valeu, cara. Valeu. De coração mesmo. Valeu.